Jackson, quem se apresenta, tudo certo, a pista liberada, vem ele, autorizou, ele vai trabalhando, Jackson Nuno, começando a nova rodada, agora são 11 agora, são 11, não tem acordo, vem pra classificar ainda, passou a volta, vai com tudo agora, pra fazer valer, segura! É a líder que vem aí, a Diego Apolo, que vem na cela do Verdinho Silva, ele vem, me apresenta, Verdinho, trabalha, vai controlando, vem na ponta do protetor, sensacional, passou a volta, vai com tudo agora, garoto, tá com você, Verdinho, solta a potência, segura, garoto! Valeu, boi! Valeu, boi! A minha querida canguara, então, meu conto é arranho, véi, acompanhando tudo ao vivo, acordeu um pra assistir ao vivo, aí vem ele, na ponta do protetor, vem sim, vem, passou a volta, sensacional, vai com tudo, é o show da final, vai com você agora, é pra fazer valer, galera, opa! E aí, tá tudo de ódio? O Jefinho, vem, vem, ele vai trabalhando, vai controlando, vem aí, na ponta do protetor, sensacional, passou a volta, vem ele, vem o negócio, vai com tudo agora, Jefinho, tá com a sua mão, é pra fazer, garoto, segura, segura, segura! Zero. E aí, Jefinho, mas que é um montão, né, me lixar de roxa, vem, Jefinho, que vem depois, vem, Zé! E aí, me lixar de roxa, que vem aí, na cela do Jefinho, vem lá, ele vai trabalhando, o Jefinho, passou a volta, sensacional, vai com tudo agora, tá com você, garoto, pra fazer valer, segura, Jefinho! É o Zé Barreto Neto, quem se apresenta aí, vem ele, na pista, alô, meu amigo, GNC! Tá lá no Rio Grande, tá ao vivo com a gente! Bora, 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 deixa passar, uma olhada! E aí, montando animal, que é produto, Napólio! Ele vem se apresentando, Zé Barreto Neto, vem lá! Na ponta do protetor, passou a volta, sensacional, vai com tudo, Zé Barreto, tá com você agora, é pra fazer valer, garoto! Valeu, boi! Valeu, boi! Aí! Carlão, quem volta, volta na pista, é Grupo Pimentel de Vaquejada, em nome do grande Fred Pimentel, aí vem ele! É a nova contratação do Grupo Pimentel, Carlos Rodrigues, o Carlão, hein! Passa a volta, vai com tudo agora, solta a potência no braço, segura, Carlos! Valeu, boi! É o Bruno que se apresenta, Bruno que bebe, que vem da pista, vem se apresentando, deixa passar pra cá, vambora! Bora, 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 primeira vez! Bora, 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 bora! Aí, vai, Bruno que bebe! Vai controlando, vem aí! Vem, vem! Na ponta do protetor, sensacional, passou a volta, o Bruno que bebe, vai com tudo agora, garoto! Vai com você! Solta a potência pra fazer, valeu! Segura, Bruno! E a dobra daqui é, pode vir, cá vem Luiz Gustavo de Melo, vem depois José Wellington Pereira! Aí, a Silks, a Paulo Rocha, Margot! Silks, a Paulo Rocha, que vem aí na cela do Luiz Gustavo, volta a luz, o garoto trabalha, vai controlando, passou a volta! Vem, Luiz Gustavo! Vai com tudo agora, é pra fazer, valeu! Segura, Gustavo! Tirei o chapéu pra ele, vambora! Tá tudo certo, vem da pista, se apresenta, o negócio que vem lá! Ele vai trabalhando, vai controlando, vem aí! Vem! O show não para! É disputa, Derby e Niran! Vem! Na ponta do protetor, sensacional, passou a volta, o negócio vem ele, o Bruno Silva! Já toca pra frente agora, vai com tudo! E é pra fazer, valeu! Segura! Zero! É o campeonato PPP Brasil de vaquejada! Estamos em Sertânia, Parque Côte de Caldas! Olha, a primeira vez! Oferecimento da Durrush Nutrição Animal Pitumania de Brasileiro! Aí vem ele! Aí vem! Na ponta do protetor, passou a volta, sensacional, ventreiro! Eu, Paulo Fraio, vai com você agora pra fazer, valeu! Segura! Valeu, boi! Valeu, boi! É o Jafinho que se apresenta ao trezeiro Jafinho, valendo o título de campeão agora! É disputa, Derby e Niran! Disputa, Derby e Niran! No oferecimento da Niran diz! Aí vem! O Jafinho, vem lá! Passou a volta, sensacional, vai com tudo agora! E é pra fazer, valeu! Zero! Alô, Diego da Rabada! Alô, meu primo velho, Robertão! Marquinho da foto, todo mundo lá! Caruaru! Alô, Sérgio! Olha o Zé Barreto! Vem montando animal, quer produto na pola! Olha o susto! Vem! Passou a volta, vai com você pra fazer, valeu! Segura, Zé! Zero! Um show de estrutura, um show de boiada, um show de etapa do campeonato do PPP Brasil de vaquejada aí, vem! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Dei, quer passar agora! É todo o que se apresenta, vem lá! Ele vai trabalhando, vai controlando, vem aí! Na ponta do protetor! É disputa, Derby e Niran! No oferecimento da Niran diz! Vai com tudo agora, segura, garoto! Valeu, boy! Valeu, boy! Aí, o Carlos Rodrigues, o Carlão, quem se apresenta é Grupo Pimentel de Vaquejada! Olha o bolha! A casa do Dom Rochão! Ele bota pra doutor Rochão, Margar! Ele vai trabalhando, vai controlando, vem montando o produto do Dom Rochão na pista! Vem lá, passou a volta, Carlos Rodrigues, vai com tudo, garoto! Segura, Carlão! Valeu, boy! Valeu, boy! Esse homem tem que ser estudado, viu, Margar? Ele vai, viu? Adriane, vem aí, montada pelo Verdinho Silva, voltando o seu Verdinho, o Verdinho! É a líder! Segue a líder! Segue a líder! Ele vai trabalhando, vai controlando o Verdinho Silva, vem aí! Vem! Montando a líder, Adriane! Na ponta do protetor, passou a volta, vai com tudo agora, tá na sua mão, Verdinho! Vai com você, segura, garoto! Valeu! Valeu, boy! Valeu, boy! Verdinho, que volta na pista, se apresenta, vem aí! Vem montando a Adriane, vem! A líder da categoria Derby, Derby, Niran! Altarizou, trabalha, vai controlando, passou a volta, Verdinho Silva, trinco tudo agora, Verdinho! Vai com você, garoto, pra fazer, valeu! Zero! Vem, Toro Dias, autorizou! Ele vai trabalhando, vai controlando o Verdinho Silva, deixa passar pra cá! Vamos lá, Chiquinho! Vem pra cá! Vem ele! Vem, Toro Dias, vai controlando, vem aí! Na ponta do protetor, sensacional, passou a volta, vai com tudo agora! Toca pra frente, garoto, bota a opinião! É pra fazer, valeu! Segura! Zero! Zero! Nesse momento é o Carlos Rodrigues, é aí! Em busca do título! Montando ele mal, que produto, Toro Rochão! Grupo Pimental de Vaquejada! Bora, 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 bora! Já passa lá! Alô, Raimundinho, alô, Clécio Rodrigues! A família do Carlão tá lá no Rio Grande do Norte, todo mundo acompanhando tudo! Alô, Fred Pimental! Ei, Carlos Rodrigues! Ele passou a volta, sensacional, vai com tudo agora! Solta a potência pra fazer, valeu! Garoto! Zero! Zero! Dois grandes vaqueiros, dois grandes amigos que sabem correr um bui! Altrezou, já altrezou! Bora, bora, bora! É o Verdinho Silva! Montando a Adriane Apolo! Ele vai trabalhar onde é a líder do campeonato, vem lá! Ei! Na ponta do protetor, o Verdinho passou a volta, sensacional, vai com tudo agora! Vai com você! Solta a potência no braço, garoto! Zero! É o Tordesco que volta na pista nesse momento, vem aí montando, é o Apolo Fly, Fazenda Água Branca, é Pombos, Pernambuco, que vem na pista agora! É o show da final! É o show da final! É a categoria derby, Niran! Oferecimento da Niran Dins! Campeonato PAPB, estamos em Sertânia, Cordeiro e Caldas! Vem lá, vem, vem! Tordesco na ponta do protetor, passou a volta, sensacional! É o Apolo Fly, vem com ele agora, torta a opinião! Solta a potência pra fazer valer, garoto! Zero! Montando animal, que é produto, o Dom Rochão! Alô, Fred Pimentão! Olha ele aí! Alô, Raimundinho! Alô, Clácio Rodrigues! Bora, bora, bora! Olha o Carlos Rodrigues, o Carlão da pista, o Alemão vem com ele! Pra ser o grande campeão agora! Montando animal, que é produto, o Dom Rochão, na premiação milionária, um novo projeto, o Grupo Pimentão! Carlão, pra sua volta, vai com você! Vai dar sua mão, é pra fazer valer, garoto! Zero! É tudo certo, doutor Diasco, quem se apresenta aí, vem ele! Autorizou! Bora, deixa passar! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Viu, Boião! Bora, vai, 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 vai! Deixa passar agora, primeira vez! Ele vai trabalhar, doutor Diasco, vem ele, vem o Chiquinho, vem lá! É fazendo água branca, vem na ponta do protetor, passou a volta, o garoto! Garoto, vai contigo, vem! Vem, vem, vem! Toro Diasco, segura, garoto! Zero! Prepare o seu coração! Prepare a sua emoção! Aí vem ele! Carlos Rodrigues, o Carlão! Montando um produto, o Dom Rochão! Ao lado do Alemão Pereira, é Grupo Pimentel de Vaquejada, vem pra ser o grande campeão! Vem, vem! Na ponta do protetor, passou a volta, sensacional, o Carlão! Tá com você, garoto! E tombe esse boi, levou! Oferecimento do Nirendins, Aras de Irã, casa do Garanhão, armado, filho! Autorizou o trabalho, vai controlando, aí vem, Verdinho, Verdinho Silva, vem montando Adriane, vem! Na ponta do protetor, passou a volta, Adriane Apolo, vem aí o Verdinho Silva, vai com tudo, garoto, pra fazer valer! Segura, Verdinho! Zero! Carlos Rodrigues, Alemão Pereira, Grupo Pimentel! Parabéns, cara! Valeu! Parabéns, Alemão! A gente sabe aí que não foi fácil, né? Afinal de contas, você encontrou pedreira pela frente, viu? Mas tá de volta aí, parabéns aí, né? O retorno, né? O Grupo Pimentel. E já começar, assim, estreando com o prêmio, é motivo de muita alegria, é só comemorar agora e se preparar para as próximas. Parabéns, Carlos, você merece, cara! Obrigado, prefeito! Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, sem ele a gente não tava aqui, graças a Deus, com todo esforço aí, com os grandes, com o peito bom, e graças a Deus deu certo, né? Deu em primeiro lugar. Vou dedicar esse prêmio à minha família que tá aí em casa, do pai, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meus filhos lá, na torcida. Agradecer a Fred Pimentel, meu patrão, o gerente lá, a ADA, todos lá da Agropecuária do Prata que estão assistindo lá, a todos que fazem a equipa aqui do Grupo Pimentel, ao tratador, ao cozinheiro, motorista, a todos. Damos todos parabéns, graças a Deus. Parabéns, alemão, que grande conquista, né, cara? A gente vê aí que quando a equipe vai se reconstituindo novamente, vai cada vez somando, crescendo e vai pontuando e vai muita frente ainda. Parabéns aí, a volta do Carlão, ficou você na esteira, ficou excepcional aí pra você conquistar muitos, vários outros títulos aí. Parabéns. Bom dia a todos, quero agradecer a Deus, a nossa senhora aparecida e parabenizar a Fred Pimentel, né, pra confiar na equipe, a ADA, a todos da equipe, se for falar em muitos, o montador, o Silvio que tá lá no caminhão, todos que torcem. E é muito gratificante, né, correr no filho do Garanhão, do Aras e tá já sendo campeão. É isso, é agradecer a Deus, a palavra é gratidão, mandar um abraço pra minha família, minha esposa, meus filhos estão em casa, minha mãe. E parabéns, Fred, você é merecedor e que Deus lhe abençoe, você é diferenciado. É isso aí, parabéns, alemão, parabéns. Então agora pra foto, agora todo mundo, toda a equipe, chegue pra cá, Gabriel, também. Pra cá, Gabriel.